Jovem Pan Começa agora A maior sequência de músicas do rádio As 7 melhores Jovem Pan Confira Número 6 Número 6 Número 5 Número 6 Número 4 Suck those up and drink those down Número 5 Pega bem Mas prefira um chá que é pra relaxar e te deixa louca Número 2 You know what you heard about me But you ain't gettin' me out on that deep Now, okay, you ain't gonna start And I'm thinking about gettin' that up Get time to listen As 7 melhores As 7 melhores O que é isso? E aí 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 Sun goes up and drink goes down Gonna pass another round to you and me And all these crazy motherfuckers I'm a day drinking Sun goes up and drink goes down This is Jovemper Hey amor, sei que tá tão difícil eu falar de amor Porque lá fora é tanto ódio e rancor Que eu preciso muito te falar Hey amor, eu tô contigo independente do caô Cê sabe que aonde você for eu vou E já passou da hora da gente se encontrar E se ama, nega Cê sabe que contigo nada vai me abalar A viagem é longa, então faça mala Na vibe mais positiva, no pique mandala Desse papo de quê? Se tu não existisse eu te inventaria, é tão clichê Mas cai também quando se trata de você Só vem comigo, cê não vai se arrepender Só vem comigo, cê não vai Noite sim, claro Tentando não me envolver Seja o que Deus quiser Noite sim, claro Tentando não me envolver Seja o que Deus quiser Deixe-me Não vou me despedir porque dói Não vou brigar pra ficar Quero estar contigo e sem te ser seu E só Sem justificar o tempo em que eu sumi Seja o que Deus quiser Deixe-me Noite sim, claro Noite sim, claro Tentando não me envolver Seja o que Deus quiser Noite sim, claro Tentando não me envolver Seja o que Deus quiser Deixe-me 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 Segue-me Seguindo a Marchenal Passa no Shopping da tua fé Já tá em casa Já tá em casa E não é pra ir tomar café M Brincavê, nós prefiro um chá que é pra relaxar e te deixar louca Brincavê, nós prefiro um chá que é pra relaxar e te deixar louca Brincavê, nós prefiro um chá que é pra relaxar Eu gosto quando você fica louca, fica assanhada, fica toda solta E não faz gracinha pra tirar a roupa Quer vir pro cima e comandar a parada toda E por mim você pode continuar E por mim você não tem por que parar Se é o que cê quer fazer, então faça Seguir todas as regras, deixe a vida sem graça Tem café, mas prefiro um chá que é pra relaxar e te deixar louca Tem café, mas prefiro um chá que é pra relaxar Tem café, mas prefiro um chá que é pra relaxar Tem café, mas prefiro um chá que é pra relaxar Você já sabe qual é As sete melhores da programação Jovem Pan I say you're the same, but I know what games I play And I know what games I don't And I don't say that I'm complete, but I know what classy means And I know that you are not sitting there in your class Passed cars on those dumb bad songs Blasting out cats, calls, but you don't know my name I don't know what you heard about me But you won't get me out on that D Boy, your hustle tricks are so cheap You're just a mother F-M-P-I-N-P I don't know what you heard about me But you won't get me out on that D Boy, your hustle tricks are so cheap You're just a mother F-M-P-I-N-P Do you think it's that easy? Do you think you're gonna get me? Just by telling me you want me I'm sorry, not sorry, no Come on, boy, what happened to your matters? Come on, boy, you know it really matters, yeah Well, you won't get me sitting there We're fast cars, windows down But you don't know my name You don't know my name I don't know what you heard about me But you won't get me out on that D Boy, your hustle tricks are so cheap You're just a mother F-M-P-I-N-P I don't know what you heard about me But you won't get me out on that D Boy, your hustle tricks are so cheap You're just a mother F-M-P-I-N-P I don't know what you heard about me Na Juni Pan 7, 6, 5, 4, 2, 1 As 7 melhores 8, 6, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 Here you go If you wanna come get it I ain't kiddin', I'm with it Here you go Yeah, just like that Move the thing like a boomerang and come right back There you go I don't need to ask, I'll proceed to grab But chicks love my cheat-up swagger There you go There you go Damn, shorty look good and I'm thinkin' about getting at her Ok, time to whistle at her Ay, girl, you made my whistle blow Dead gong, bring it here, baby, come on Dead gong, bring it here, baby, come on Ay, girl, let me see you get low Dead gong, sit it down, baby Dead gong, sit it down, baby Oh, dead gong, it's dip set Oh, dead gong, aight, aight, aight Dead gong, it's dip set Oh, dead gong, aight, aight, aight Got to hit it, I'm so hot, terrific It's so not fair to the other guys to send it I know not a limit, there's no sky's the limit Till then, I'm doing my, doing my, doing my thing So baby, keep moving and moving and moving your thing And that'll keep you in the, you in the, you in the ring Or maybe not, ay, girl, you made me want to know You do it like a pro, lil' lady If so, bring it here, let it show, lil' lady Dead gong, let's go, lil' lady To the crib, to the telly, you know, lil' lady Run, yes, girl, um, yes, we can have a come Best girl, to the sunset, girl But first I gotta get you undressed, girl So take off them clothes, undressed, girl Damn, shorty look good and I'm thinking about getting at her Okay, time to whistle out her Ay, girl, you make my whistle blow Dead gong, bring it here, baby Come on, dead gong, bring it here, baby Come on, ay, girl, let me see you get low Dead gong, sit it down, baby Go ahead, dead gong, sit it down, baby Você ouviu a melhor sequência no rádio As sete melhores É Jovem Pan Esta é a Jovem Pan One hundred point nine Daqui a pouco Mais músicas Tem mais músicas na Pan Don't touch that dial Depois do intervalo Don't touch that dial Você vai ouvir Wait for me I'll be back Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan This is a world of comics King Calculante relaciones que fracasan Mayormente es por desengaño Falsedad que contamina y hace daño Tú fuiste a perfecto clavel que con mis manos marchité Mi obra se llama Romeo sin Julieta otra vez Puedes pensar Soy el rey de las mentiras Volvería a fallar Aunque lo jure por mi vida Mis palabras no importan, ni valen, ni derrodillan a arena Dice que ha visto muchas novelas y el actor debe llorar No, ahora que hago Ozuna y yo somos farsantes Nos ahogamos en el fracaso No, no juro en vano Jamás yo vuelvo a ser infiel Con chapeadoras yo te amo Escúchame esa pena que siento Voy a hacer otro disco con aventura y te lo dedico enterito Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Yo sin ti yo no me vuelvo a enamorar No sé ni qué pensar Ya sé por qué todo me sale mal Mentí diciéndote que era leal Siendo un amor real Le pido a Dios me pueda perdonar No, quiero que te vayas Vamos a intentarlo Porque no salvamos nuestra relación Tú sabes, bebé Perdona, bebé Hey, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Me arromé en la cama Desde que dejas cuando entras y sales Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se ven encima de mí Mi libertad no la quiero Tampoco la vi de soltero Yo lo que quiero es que quieran lo mismo que todos queremos Tenerle una cuenta de banco con dígito y mucho cero Hacerle la mola al diario y te paso el café Baby, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé How to do it Golden Rebix ¿Qué? O seu som Na sua rádio Você está ligado na melhor do Brasil Jovem Pan Minha tea's gone cold, I'm wondering why I got out of bed at all The morning rain clouds up my window, and I can't see at all Divine, if I could, it'd all be great But your picture on my wall, it reminds me that it's not so bad It's not so bad I drank too much last night, got bills to pay My head just feels in pain I missed the bus and there'll be hell today I'm late for work again And even if I'm there, they'll all imply that I might not last the day And then you call me, and it's not so bad It's not so bad And I want to thank you For giving me the best day of my life And oh, just to be with you Is having the best day of my life Push the door, I'm home at last And I'm soaking through and through And I'm soaking through and through And then you handed me a time And all I see is you And even if my house falls down now I wouldn't have a clue Because you're near me And I want to thank you For giving me the best day of my life And oh, just to be with you Is having the best day of my life And oh, just to be with you Is having the best day of my life Save your dream home